E aí, Águia? Você gosta daqui? Gosto. Eu gosto mais dessa praça. Você gosta dessa praça? Então olha pra cá. E aí, o que você tá achando de Leirinha? Linda. É bonito? Eu acho muito bonito. E essa água aqui atrás fazendo bagunça nas nossas costas? É bem bonito. É só castelo de Leirinha. Mostra. Mostra. Cadê o castelo? Ali, ó. Aonde? Ali, ó. Olha. Com o dedo lá no castelo. Deixa eu ver. Não, lá. Cadê? Ah, trem. Vamos mostrar pra galera. Vamos mostrar. Deixa eu ver aqui. Não consigo inverter. Cadê? Olha lá a praça. Dá tchau pros amigos do Brasil. E aí, Brasil. Tchau. Onde você tá? Onde você tá morando, Eada? Portugal. É bom Portugal? Aham. O que que você acha de Portugal? Bonito. O que que tem de bom em Portugal? Você gosta de quê? Hum, eu gosto mais de Leirinha. É? Eu sou mais de Leirinha que Belo Horizonte. Belo Horizonte é bonito também. Mas você explica o quê? E como é que é a escola? Ah, escola. Reino dos Sonhos é o nome dela. É? Reino dos Sonhos? Reino dos Sonhos. Reino dos Sonhos? Reino dos Sonhos. Mudou de nome, né? Antes era o quê mesmo? Ahm... Deixa eu... Espera um pouco, deixa eu te falar o quê. Ahm... Grande As Vidas. Grande As Vidas. Era Grande As Vidas. E você gosta? Eu gosto mais de... Eu gosto mais de... Vamos andar de fora. Eu sei mesmo, eu gosto mais de assinar. É? Nós vamos agora, né? Ah, vamos andar. Eu quero andar, espera aqui. Eu quero andar aqui na família. Onde você vai, rapaz? Eu quero andar. Espera, vem. Espera. Espera, papai. Espera. Espera aí, youtubers. Não, não like aí.